Oiê, miga sua louca! Vocês estão preparadas pro vídeo de hoje? O dia dos pais está chegando e você já escolheu o presente do seu papai aí? Eu confesso que eu tava muito na dúvida, mas a hora que eu soube dessa caixinha aqui da Wallbox, eu simplesmente pirei. Por quê? Vem muito mais em valor de produtos do que aquilo que a gente realmente paga na caixinha. É um baita de um presentaço. Então antes de mais nada, já deixa sua chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga e agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Pra quem ainda não conhece, a Wallbox é uma caixinha de assinatura mensal, onde vem diversos produtos de beleza pra gente poder testar. E agora, no mês de agosto, eles estão com essa box especial de dia dos pais. Então essa daqui tem pouquíssimas unidades restantes. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem conhecer. E é válida somente pro estado de São Paulo. Por quê, gente? Eles estão com frete expresso pra poder chegar até o dia 8 de agosto, que é o dia dos pais. O diferencial, assim, da Wallbox é que eles realmente se preocupam com todos os produtos que vêm dentro da caixa. São todos de muita qualidade. E como eu falei pra vocês, vem muito mais valor de produtos aqui dentro da caixa do que aquilo que você realmente paga na assinatura. Então são R$369,00 em itens da marca The Body Shop. E a caixinha em si não é nem metade desse valor. Fala sério. A caixa em si já é um presente, né? Porque ela é a coisa mais linda. Olha só esses detalhes. Ela é toda preta. Aqui, olha, nas laterais ela é verdinha. A parte de dentro dela também é verdinha. Tá escrito Paisão em verniz, tá vendo? E tem uma mensagem que eu achei, assim, perfeita. Vou, inclusive, ler pra vocês. Pai é melhor amigo, parceiro, professor e incentivador. Aquele que apoia, orienta, que ama, inspira e encoraja seus filhos. É admirado e muito amado. Será que meu pai vai ficar emocionado? Tenho certeza que sim. Logo que a gente abre a caixinha, dá pra ter noção de quanto carinho envolvido tem. Vem aqui com esse papel de seda que eu vou tomar o maior cuidado pra eu poder depois presentear o meu pai, né? E a primeira coisa que a gente vê abrindo essa caixa, gente, é um cartão. Nele tá escrito assim, amor de pai. É assim, um pouco brincalhão, um pouco responsável, mas sempre eterno. E aí vem com um campo pra você poder escrever algo personalizado pro seu pai. Escrever o de e o para. Sério, achei muito amor, né? Essa edição é especial com a marca The Body Shop. E o melhor de tudo é que vem vários produtos dentro e o valor total somado desses itens dá R$369. Então pensa que você paga muito menos e vem muito mais em valor de produtos aqui dentro. A The Body Shop é uma marca super conceituada no mercado que realmente tem uma mega qualidade. Então eu tenho certeza que meu pai vai amar esse presentaço. Todos esses produtos são da linha For Men, então é realmente bem específico pros papais. Esse é o Guaraná e Coffee. É um Energizing Cleanser, ou seja, ele é um sabonete facial pra poder fazer aquela limpeza. Vem com 150ml. E é óbvio que eu não vou me aguentar, gente. Eu sou a garota dos cheiros. Nossa, é muito bom. Sério, vocês não tem noção do que é isso. É muito, muito gostoso. Esse daqui é de Green Tea e Lemon, ou seja, de chá verde e de limão. Ele vem com 100ml e é um hidratante matificante. Fala sério. Esse é de Maca Root e Aloe. É um Shaving Cream, ou seja, é pra poder barbear. Ele vem aqui com 200ml. É produto pra dedé. Óbvio que eu já abri porque eu não me aguentei. É um produto bem consistente. Que tem uma fragrância incrível. Aliás, todos os produtos da The Body Shop tem um cheirinho, assim, muito agradável. Esse daqui é o White Musk Sport. Ele é um hair e body wash, ou seja, é pra poder usar tanto no cabelo quanto no corpo pra poder se lavar no banho. Vem com 200ml. E, gente... Eu queria que vocês conseguissem sentir a fragrância desses produtos. Porque é uma coisa de outro mundo. Os papais vão ficar cheirosos num nível que, meu Deus do céu! E aí, óbvio que com todos esses produtos de beleza, a gente precisa também de um lugar pra poder guardar. Então veio essa Necessaire, que inclusive eu vou abrir pra vocês poderem ver de pertinho, tá? O design dessa Necessaire é realmente diferenciado, assim. Ele lembra o acabamento meio que rolha, sabe? De garrafa e tudo. Aí ela vem aqui com um zíper, que é verdinho. E a parte de dentro da Necessaire também é toda forrada e verdinha. Muito, muito linda, né? Dentro dessa wallbox especial de dia dos pais ainda vem dois cupons de desconto. Um que é da Reserva, que é uma marca masculina de roupas. E outro que é da própria The Body Shop, dos produtinhos que vieram dentro da caixa. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês no box de informações. Porque pensa gente, imagina a carinha do seu pai ao abrir essa caixa e ver que veio R$369,00 em produtos. Sendo que você pagou muito menos que isso. Essa caixinha aqui tá saindo por R$149,90 no site da Wall. E você ainda pode parcelar em três vezes de R$49,90. São nem R$50,00 por mês. E eu tenho certeza que seu pai vai ficar super feliz assim como o meu também vai. Inclusive depois eu vou mostrar pra vocês a reação dele nos stories do meu Instagram. É arroba Gabi Leal Blog. Então já me acompanha por lá. Eu sei que tem muita gente que não tá do lado de seus respectivos pais nessa época que a gente tá vivendo. De pandemia e tudo mais. Mas lá no site da Wallbox você pode colocar o endereço do seu papai, tá? Contanto que seja dentro do estado de São Paulo. Porque aí eles vão entregar lá na casa do seu pai. E é uma forma de carinho, né? De você demonstrar que lembrou dele. Olha, gente, resolvi abrir aqui pra vocês o site personalizado realmente do Dia dos Pais da Wallbox. E logo aqui tá falando assim. Deixa com a gente, envia ao Express, cinco produtos por um. Compre hoje e receba até o dia 7 do 8. Dia dos Pais garantido. E aí aqui mesmo tá falando que é edição limitada. Somente pra São Paulo e região. Em até três dias úteis na sua casa. E que dá pra parcelar em até três vezes sem juros. Essa edição vai se encerrar em dois dias, seis horas e quarenta e dois minutos. Então façam o favor de correr garantir. Rolando a página aparece aqui falando realmente da edição limitada da The Body Shop. E você clica aqui em Eu Quero. Já vai aparecer todos os produtos. São 100% iguais, tá? Pra qualquer pessoa que comprar. Vão vir exatamente os cinco produtos que eu mostrei pra vocês. Que são esses daqui da imagem. E aí já tá falando. Três vezes de quarenta e nove e noventa e nove, né? Que é o parcelamento sem juros. Ou você pode pagar à vista também. Cento e quarenta e nove e noventa. Clicando aqui novamente em Eu Quero. Você vai colocar o seu CEP. E aí já vai começar realmente a colocar todas as informações pro envio. Se você quiser, pode pedir pra entregar direto na casa do seu pai. Então o CEP vai ser o do seu pai, tá? Inclusive, gente, tem que correr porque essas daqui são as últimas unidades da Wallbox especial de Dia dos Pais. Não esquece que o link vai tá aqui embaixo no box de informações pra vocês. Comenta aqui embaixo também pra mim o que vocês acharam dessa box. E se vocês já conheciam a Wallbox, tá bom? Eu vou amar saber e tô dando coraçãozinho em todos os comentários. E é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau! Tchau!